Oi, oi, gente! Eu sou o Gabriel Santos e está começando mais um episódio do podcast Solta a Vinheta. E hoje o podcast é muito especial, que a gente vai continuar aquela saga de falar sobre os principais insetos aquáticos. No episódio passado a gente falou sobre a ordem efemerotra e nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre a ordem tricotra. E para falar sobre essa ordem eu chamei o Gustavo, né? Se apresenta aí, Gustavo. E aí, gente, tudo bom? E então, como o Gabriel falou, meu nome é Gustavo e eu sou recém-formada em biologia aqui pela UFPA, né? É do campo de Altamira e atualmente eu participo aqui como pesquisador aqui no laboratório de insetos aquáticos do Xingu, que é o Leia X, né? Juntamente com a professora Karina. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre os tricópteros e como eles estão inseridos em nossas vidas sem nem mesmo a gente saber. É isso mesmo, gente. O Gustavo, recém-formado, está com todo o assunto na ponta da língua, né? Então a gente vai começar. Primeiro eu queria saber, Gustavo, tipo assim, quem são os tricópteros, né? Porque a maioria das pessoas, elas não têm conhecimento das ordens e elas também normalmente generalizam tudo. Acho que tudo é a mesma coisa. Então eu queria que você me situasse a gente. Quem são os tricópteros? Cara, falando assim pessoalmente, os tricópteros, para mim, estão dentre uma das melhores da classe inseta. Como eu falei, tricóptero é uma ordem da classe de insetos e essa é a ordem. Ela é bastante interessante e pouca conhecida, né? Embora a gente possa ter passado alguma vez despercebido. Os tricópteros, eles são conhecidos como mariposinhas ou João Construtor. Também a gente chama eles de arquitetos dos riachos e eu vou falar cada nomenclatura mais pra frente o que significa cada um para a gente. E eles são uma ordem bem interessante porque eles precisam tanto do ambiente aquático quanto do ambiente terrestre para sua sobrevivência. O estágio inicial desses bichinhos é dentro d'água. Então até a fase adulta eles vão estar ali precisando daquele ambiente aquático. Então os tricópteros, ele vai ter essa passada de transformação na vida dele. E eles são muito conhecidos na rede em comum, que eles conseguem construir pequenos abrigos feitos de folhas, pedras. Materiais orgânicos. Justamente. O material orgânico que mais tiver ali para ele disponível, né? E eles constroem esses pequenos abrigos. Então eles são utilizados aí em uma gama de variedades, tanto no rumo econômico como no ecológico. Coisas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E tem muitos trabalhos sobre tricóptero no meio científico, né? Falando sobre essas questões, né? E é justamente isso. Por isso também que ele faz parte desse grupo, dessas três ordens que são muito importantes quando a gente fala sobre insetos aquáticos, né? Como você mencionou. Então ele precisa, né? Uma certa fase da vida dele estar dentro da água, né? E é isso que faz ele ser um dos nomes, assim, de ordens de insetos aquáticos. Então, só pra continuar assim, o que, assim, batendo o olho, qual seria a principal característica, então, desse inseto? Tipo assim, a gente tá ali na natureza e batendo o olho nele, o que a gente poderia utilizar pra identificar ele? Qual seria a principal característica, assim? Então, a gente consegue identificar, assim, de cara, né? Principalmente quando a gente vai pra campo coletar esses bichos, a gente já tem que ter um macete, né? Pra encontrar. E na fase matura, é muito fácil que é através dos abrigos que eles constroem, né? No nosso caso, como a gente foi pra dentro de uma floresta, lá eles utilizaram muito folhiço. Então, eles utilizavam das folhas que caíam das árvores pra fazer esses abrigos. Eles têm, a partir do aparelho bucal que eles possuem, eles conseguem ali fragmentar essa folha. E através das suas cerdas, que eles liberam cerdas também pelo aparelho bucal, eles conseguem construir umas casinhas que parecem uns discos. E aí, se a gente for pegar essas folhas que eles utilizaram pra fazer isso, a gente consegue ver um buraquinho redondo recortado, como se fosse alguém ali, intencionalmente. São construtores, né? São rígios, né? Dentro da água e fora da água. Dentro e fora. E voltando pra essa fase deles, a gente consegue identificar através dessas obras, que a gente procura entre os folhistas, esses pequenos abrigos, e olhamos se tem dentro ou não. Então, dependendo da época que eles estiverem, eles estão utilizando esses abrigos só pra se proteger. Mas vai chegar uma época que ele vai fechar esse abrigo, e ali ele só sai de dentro desse abrigo já na fase adulta. Ele emerge e a partir daí ele já é um ser totalmente terrestre. Ele vai vir aí precisar da água novamente só no momento de colocar os ovinhos e tal pra reprodução. Porque o casulo, ele é construído ainda na fase matura. Até a construção do casulo, ele ainda é uma larva. Ele faz todo esse processo de degradação em larva. Então ele vai meio que se preparando pra essa transformação, né? Pra essa metamorfose que ele sobe. E já falando em metamorfose... Falando nessa metamorfose, ele possui uma metamorfose completa, né? E na biologia a gente chama essa metamorfose completa de holometábulo. Sim. Aquele inseto que passa por todas aquelas fases, né? E o adulto, a gente consegue verificar que eles parecem... Eles se igualam muito às mariposas, só que eles são bem menores que as mariposas, né? E se perceber, olhar bem pertinho, as asas delas são peludinhas. E aí vem uma sacada. É, o macete. O macete é tricóptera. Tricóptera, se tu for lá no latim, trico significa pelo. E ptera significa asas. Então, basicamente, são asas com pelos, né? Então, se você verificar bem pertinho, conseguir chegar, porque elas são bem ariscas, elas vão ter as asinhas todas peludinhas. Se tiver algum foco de luz, por exemplo, se você estiver numa praia perto de um igarapé, você pode verificar que onde tiver uma lâmpada acesa, você vai ver muito, mas muito dessas mariposinhas. A gente até falou isso, Gustavo, no episódio passado, né? Quando a gente falou de efemeráltra. Porque esses animais, eles são movidos à luz, né? Então, poste assim, beira de igarapé, de rio, igual aqui na nossa cidade tem, a orla do cais, esses postes todos estão lotados com esses animais, né? Então, a gente costuma muito distanciar muitos desses animais. Mas quando, na verdade, eles estão bem mais próximos da gente do que a gente imagina, né? Então, geralmente, a gente consegue encontrar esses tricópteros, né? Em maior abundância, em garapés mais voltados para dentro das matas, né? Mas é possível também a gente verificar em áreas urbanas. Mas quando eles estão adultos, eles ficam ali, nas proximidades, em cerca de mais ou menos 30 dias, que é a duração de vida deles, em cerca de 30 dias adultos. Inclusive, há uma curiosidade, eles vivem muito menos na fase adulta do que na fase matura, né? Então, eles vão a partir da oviposição, né? Que geralmente, ou é diretamente dentro d'água, ou é ali em coisas ligeiramente próximas d'água. Às vezes uma folha, um tronco, né? Para aqueles ovos já saem deles, já direto para o igarapé. Aí começa toda essa coisa, né? Justamente. Até a metamorfose de novo, até adulto. Isso, e aí vira um ciclo. Só que, a cada ciclo que esse bicho passa, ele dá uma contribuição tão grande para a natureza que a gente não consegue nem imaginar se alguém for ali falar rapidinho. Porque ele não só vai passar na fase da vida dele, vai crescer, se reproduzir e morrer. A cada passo que ele vai crescendo, ele tem uma contribuição gigantesca para a natureza. É muito interessante isso. E você mencionou, né, essa curiosidade mesmo. Eu acho que a gente poderia entrar, então, em outras curiosidades dele, né? Qual seria, assim, uma curiosidade que você acha que seria legal de compartilhar com o pessoal? Então, a gente pode começar aqui, já falando nos primeiros registros desses carinhas. Esses carinhas não são novos. Eles estavam aqui desde a época dos dinossauros, ou seja, da era jurássica até a gera criada. Junto com as baratas, né? Que as baratas também sobreviveram a tudo. Justamente, né? A tudo mesmo, literalmente. Então, existem diversas fósseis, né? De diversas áreas e regiões que são tão notificadas, tão datadas. E indicam que esse bicho é muito antigo, né? Muito antigo, muito antigo mesmo. Isso também colabora, né? Para a importância dele. Olha esse bicho tão antigo e fazendo todo... Tendo todo esse papel, né? No ecossistema, desde então... Antes da gente nem imaginar. O que teria mais também? Como eu tinha dito, através do seu aparelho bucal, né? O que eu falei lá anteriormente. Eles conseguem fabricar esses abrigos com o que tiver disponível ali ao seu redor. Tem mais alguma coisa, Gustavo? De curiosidade? Give me more. Olha, tem uma curiosidade que já é uma curiosidade barra mega importância. Que é o maior papel desse bicho para os ecossistemas aquáticos. Eu falei, falei, falei e enrolei. E não falei que cada fase acontece um babado. Que a gente contribuía para a natureza. Deu só em Span. Então é agora que vai vir. Agora que vou entrar. Cara, esses bichos, eles são tão interessantes que o que eles fazem para sobreviver, por exemplo, esses insetos, essa ordem tricóptera que a gente encontra nas cabeceiras, ou seja, nas mananciais, onde o rio brota e os pequenos igarapés brotam e são distribuídos, eles conseguem ciclar toda a energia necessária para o funcionamento do rio. O que, por exemplo? Tu sabe que hoje em dia precisamos do sol para fazer toda a questão da distribuição da fotossíntese justamente para aquela contribuição de energia. Como esses igarapés não têm insolação, tudo que cai de perto dessas árvores que ficam ao redor, porque ali é árvore em cima. Então as árvores não permitem... A gente está falando de mata fechada. De mata fechada. Então o sol está radiando lá, mas não penetra. Então tudo que cai ali no riacho tem que ser transformado em energia. Mas como? Como um monte de folha vai ciclar se não tem o sol para agir os micro-organismos que dependem disso, os insetos aquáticos? Não só os tricópteros, mas eu vou falar só deles, outros também. Eles construindo seus abrigos, utilizando aquilo para a sua alimentação, eles conseguem fazer uma decomposição mais rápida daquelas folhas dali. Então aquelas folhas que era para ficar acumulando e virando aquele lixo orgânico, entre aspas, só acumulando e não contribuindo com a ciclagem de energia, os tricópteros estão ali atuando. E eles atuam simplesmente para construir seus abrigos, para se alimentar. E a partir de que eles se alimentam dessas folhas, que eles degradam essas folhinhas, essas folhas são diminuídas em grãos muito menores pelos tricópteros. E outros insetos se alimentam dessas partículas, deixá-las para trás. Isso é muito interessante. São dessas partículas suspensas. Então no caso, os tricópteros, eles atuam gerando alimento para outros insetos e assim vai. E eu acredito que não só para insetos, mas para outros organismos também que vivem ali, para outros animais. Então é meio que a gente vê a importância realmente que você falou, que você já ia dar a introdução da importância. Porque parando para pensar, se você tira então esse papel que ele está fazendo, o que é que vai fazer? Então aí você começa a pensar e dar mais valor. Por isso que eu acho muito importante que você falou isso, porque eu também não imaginava. E aí eu acho que o que mais que você poderia contribuir para a gente, focando mais então na importância, né? Eu falei que ele é conhecido como engenheiros do ecossistema, né? E é justamente por essa importância dele que ele é conhecido como engenheiros do ecossistema. Ele consegue particular, fragmentar uma matéria orgânica para que outros que se alimentam de matérias orgânicas menores possam vir se alimentar. Ele consegue ali, junto com todo aquele processo, consegue com que essas folhas e esses troncos e toda aquela matéria orgânica se decomponham mais rápido. Então, a gente olhando assim, porra, olha a importância desses caras. Só que ele tem um porém. Esses bichos são extremamente sensíveis a perturbações humanas. Extremamente sensíveis. Então, às vezes uma alteração ali, né? Feita pelo homem, geralmente pela ocupação do solo, que acontece essa perturbação nesses garapés, esses bichos geralmente tendem a não proliferar mais naquele lugar. Eles precisam que a água esteja bem oxigenada. E para esse oxigênio acontecer, a água tem que correr. Sempre são ambientes que correm. Entende? Então, se você me pega, retira aquelas árvores que estavam ali ao redor, para de cair matéria orgânica, a partir que você tira essa vegetação, cessa a entrada do principal recurso... É da matéria-prima que ele está usando. Justamente. E se ele não consegue fazer isso, pode ter certeza que muitos outros organismos, muitos outros indivíduos também não vão conseguir. Acabam sendo prejudicados, né? Acabam sendo prejudicados. Esses bichos servem de alimento, de subsídio para peixes. Cara, agora tu imagina que ali nesse garapé, certas espécies de peixes se alimentam daquilo, daquilo de inseto. E se não tiver inseto, já cessa a alimentação. Que já afeta diretamente o quê? Quem depende do peixe. Sim. Então, é tipo um efeito dominó, que por não olharmos para esse indivíduo tão pequeno, porque você não nota. Se não te falarem, se não mostrarem, as pessoas não entendem sobre. E é por isso a importância desses podcasts, sempre mostrando a importância de cada ser, independente do seu tamanho. Sim. Sabe? É porque as pessoas também, né? Elas, igual você falou, elas não buscam também muitas das vezes, né? Saber das coisas. Tipo, é muito difícil você ver hoje em dia uma pessoa buscar saber, tipo, de como está funcionando aquele ambiente, né? E aí a gente poder ter essa visibilidade de mostrar, né? Fazer com que as pessoas entendam esses processos, entendam e aprendam a valorizar mesmo, né? Porque quando a gente fala de importância, é impossível não falar também de como é importante a gente preservar, porque, igual você falou, se ocorre um desmatamento, ocorre uma ação humana naquele local, eles não vão conseguir fazer nada, né? Então, é muito importante a gente deixar enfatizado, Gustavo, que a gente tem que fazer a nossa parte para com que esses ecossistemas, esses ciclos perfeitos que a natureza já tem, não sejam perdidos, né? Porque já pensou? Essa espécie, essa ordem daqui uns tempos ser perdida é um prejuízo enorme para todo o ecossistema aquático. Então, é uma loucura, assim, deixa a gente meio indignado também, né? E, Gabriel, se a gente for parar para perceber, hoje em dia, um dos principais métodos que as pessoas estão utilizando para verificar a qualidade de um local, a qualidade do engarapé, através desses bichos, né? Que é como a gente tinha falado lá atrás, bioindicador ambiental. Então, como eu falei, eles são bichos sensíveis. E aí, então, a ciência utiliza isso para verificar. Então, hoje em dia, por exemplo, se o ambiente não estiver de acordo com a sobrevivência dessa ordem, desse inseto, né? Esse ambiente não for um ambiente bem oxigenado, logo a gente não vai ver a presença deles nesses lugares, né? Então, hoje em dia, ele, além de ter toda essa importância que eu falei, nós, da ciência, pegamos tudo que é de importante para a sobrevivência dele e utilizamos de bioindicadores. Agora, vocês conseguem entender a importância da vida desse pequeno inseto que quase nunca é citado nas mídias, cara. É muito difícil a gente ver falando desses bichos por aí. Deles e de muitas outras ordens que o Gabriel já falou e que o Gabriel, com certeza, vai falar ainda. E eles existem e eles sofrem com toda essa destruição das matas que estão ocorrendo aqui no Brasil. E é isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu achei muito legal. Estou sabendo de coisas que eu não sabia e nem imaginava. Estou saindo, sim, com a minha cabeça a mil. Não sei vocês. Então, assim, Gustavo, se quiser se despedir, fazer seu merchan, pode fazer. Então é isso, galera. Obrigada. Me sigam lá nas redes sociais. G-U-Z-X-R. E é isso. Tchau, tchau. É. E aí, gente, esse episódio, se você está escutando ele pelo YouTube, aí você dá uma curtida, se inscreve no canal, comenta. E se você está escutando ele pelo Spotify, você consegue dar um amazing no áudio. E é isso. Fiquem atentos para o próximo episódio, que vai ser o último dessa saga de três, né? Efemerotra, Tricóptra e o próximo vai ser Plecóptra. Então, fique ligado nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. E aí